Na igreja do Bonfim Quero que reze por mim Gosto de você mulher Vou subir a escadaria De joelhos com alegria Pra aumentar a minha fé Aqui eu fui batizado Este templo é sagrado Faço nele oração A força que irradia Nos garante todo dia A luz, a paz e o pão A grande energia Que em toda colina Se pode sentir É mistério antigo Eu guardo comigo O que assistir Um grande coral de anjos Cantava ao redor Do templo e da cruz E sorria para o povo E se transportava Num baixo de luz A grande energia Que em toda colina Se pode sentir É mistério antigo Eu guardo comigo O que assistir Um grande coral de anjos Cantava ao redor Do templo e da cruz E sorria para o povo E se transportava Num baixo de luz Deix Familia No Concordo Deix Abertura